Eu tenho certeza que uma vez que você busca Deus, você entende algumas coisas e amadurece em outras Você entende que você já tem tudo o que precisa, mesmo não tendo nada E o resto que vem é lucro Exatamente Por isso que eu nunca tive medo de perder meu emprego na Band Eu não tenho medo de perder meu programa Quando eu comecei a fazer stand-up, minha vida começou a mudar O que eu mais tinha era gratidão a Deus por ele estar proporcionando isso E gratidão às pessoas legais que ele punha no meu caminho E quando a pessoa era pau no cu É, quando a pessoa era pau no cu, atrapalhava, queria fechar a rua Eu não crio birra, eu não criava guerra Eu só fazia o que eu disse que faço até hoje Afastar Afasto, falo ó, não, essa aqui não, tchau Eu também penso que eu fiz Não faço guerra, não brigo Eu vejo os caras falando mal de mim Gente que eu ajudei pra caramba, apunhanando pelas costas, falando mal Gente que vai lá, eu dou o que precisa, divulga e não re... Eu só falo assim, não, então tá certo Vou te afastar, não é mágoa, não é ódio, mas é assim É aquela história, sabe? Não é mágoa, não é ódio, mas também não vou deixar ser aqui me prejudicando Não, porque a qualquer momento vai tentar prejudicar de novo É isso aí, é uma questão prática Não é vingança, não é mágoa Então, quando a pessoa vem e é desleal, me apunhada pelas costas O que eu faço é tirar da minha vida Por praticidade Pra não passar por isso de novo